Boa tarde, pessoal. Bem-vindo, bem-vindos ao canal. Meu nome é Luiz Felipe. Faz tempo que eu não me apresento, né? Esvaziar a mente. Parar os pensamentos. São duas, dois objetivos que interessam muito as pessoas, que atraem muitas pessoas para as técnicas meditativas. Por quê? Porque a nossa mente, em geral, é muito ativa, né? Estamos sempre pensando, sempre pensando, sempre ponderando, sempre questionando, sempre em atividade. E isso, às vezes, cansa, gasta muita energia e, às vezes, sobrecarrega a gente. Quando não se torna uma patologia que as pessoas acabam ficando doentes, né? Por conta dessa aceleração toda do cérebro, esse pensar incessante que não dá foca. Mas, ao mesmo tempo que atrai as pessoas, ouvir alguma coisa assim, tem uma técnica meditativa que para os pensamentos. ao mesmo tempo que atrai, isso deixa as pessoas confusas. Como assim parar o pensamento? Como assim? Coisa estranha, né? Parar de pensar? Vou morrer? O que vai acontecer comigo? E também se torna uma grande fonte de frustração porque as pessoas começam a meditar, começam a executar uma determinada técnica, melhor dizendo, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, e os pensamentos não param. E aí a nossa mente sempre astuta vai lá e faz a comparação. Técnica meditativa que para o pensamento. Executo a técnica, pensamento não para, técnica não funciona. É, talvez eu não saiba meditar, talvez eu não tenha me adaptado, mas não funciona. E aí a gente segue a vida com essa desilusão a mais, né? Que acompanha. E quando a gente vê uma notícia, quando a gente lê um texto, ah, isso aí não serve, isso não funciona, isso é para enganar as trouxas. Eu já testei. Não funciona. Não funciona. A questão toda é que as pessoas buscam realmente algo que, uma cura para algo que incomoda. O excesso de pensamentos. E a gente busca isso da maneira como nós estamos acostumados, né? Você tem problema, você vai e resolve. Estraga uma peça do carro, você leva no mecânico, troca. Estraga uma coisa em casa, você chama alguém e conserta. Então a gente pensa que com a gente também funciona assim. Tenho isso aí que não está legal, eu vou buscar uma técnica que eu vou resolver. Mas não. Não funciona dessa forma. nós não somos tão simples assim. Nós não somos tão máquina assim, a ponto de trocar uma peça e a coisa se resolver. antes da gente prosseguir, técnica meditativa para pensamento esvaziamente? Sim. Sim. Mas não é tão simples quanto você imagina o quanto você gostaria. Tem um detalhe que eu comento em outros vídeos sobre meditação, é que o parar a mente é um resultado. rar a mente esvaziar a cabeça não pode ser objetivo. Tudo o que você viu de bom sobre a meditação não pode ser objetivo. Porque a sua mente vai continuar ativa, funcionando, comparando, comparando sempre e sempre encontrando razão para dizer que não funciona. O que acontece, então? O que acontece é que realmente, depois de algum tempo de você ter uma prática meditativa adequada a você, nós somos diferentes uns dos outros por vivências, por crescimento, por cultura, por língua e assim por diante. Então você precisa achar uma técnica que se adapte a você. E existem centenas de técnicas meditativas. Então você precisa encontrar uma técnica que se adapte. Então depois de algum tempo de prática, dessa técnica que se adaptou a você, você começa a colher os benefícios. Meditação é fantástica. Meditação é fundamental. Mais do que fantástico, é fundamental. Básico. Só que os benefícios, os resultados, eles vão surgindo naturalmente à medida que você consegue colocar a prática no seu dia a dia, à medida que você consegue executar essa prática com uma regularidade e de uma maneira eficiente, que a técnica funcione. Tem técnicas que vão dizer para você, sente com as pernas cruzadas como se fosse um e o jogging. Não dá. Eu não consigo. Depois, se você estiver nessa posição, coluna reta, você faz só coisa. Será que eu consigo ficar sentado com a coluna reta? Ou será que eu consigo fazer a técnica deitada? Então, executar a técnica bem, executar a técnica adequadamente, é importante. Tem técnicas que exigem uma postura adequada, realmente, no mínimo, você precisa estar sentado, coluna reta, para poder executar a técnica. Se você for fazer deitado, não vai executar a técnica corretamente. Não vai funcionar. Ficar com as pernas no estilo guru, yoga, não é pré-requisito. embora algumas pessoas exijam. Mestres, alguns instrutores exijam. Mas, tem coisas que são. O CERN da técnica precisa ser executado com muita propriedade, com muita dedicação, para que você colhe os resultados, para que você colhe os benefícios. Se você fizer errado, você não vai colher os benefícios. Ao longo da técnica, existem fases, existem etapas. Ou seja, não basta você executar a técnica, você precisa estudar um pouco, você tem que se informar sobre a técnica, você tem que descobrir mais detalhes. Existem alguns bons livros que trazem isso. Existem alguns bons instrutores que vão te trazer isso. Então, essa dedicação, essa persistência, essa disciplina, é que vão lhe trazer os benefícios. Quanto tempo depois os pensamentos vão parar? Quanto tempo depois eu vou conseguir vaziamente? Depende de você. Depende da sua dedicação, depende da sua disciplina, depende da sua vontade em fazer, em buscar e se doar para a técnica. É muito muito objetivo. Não dá precisão para isso. Imagine que a sua mente é como uma sala cheia de bagulhos, cheia de treco. Sofás e cadeiras e quadros e peças e obras e cadeiras e mesas e televisão e rádio e piano e um monte de coisa. Você não consegue esvaziar a sala estalando os dedos. Você não consegue esvaziar a mente estalando os dedos. Você tem que começar a tirar as coisas da sala, as pequenas coisas, as coisas mais frágeis às vezes, até que você, mais adiante, você consegue tirar um sofá, tirar uma horário, uma estante, nessa oportunidade. Mesma coisa com a nossa mente. O dia que você vai executando a técnica, você vai tirando as coisinhas menores e mais frágeis, até que mais adiante você encontre esses obstáculos maiores que também com persistência vão ser removidos. E aí, lá adiante, você consegue esvaziar a mente como você esvaziou uma sala. A metáfora começa a funcionar. Mas, dedicação com persistência e sem objetivos. Você consegue parar os pensamentos. Eles vão, você começa observando um intervalo entre um pensamento e outro. você começa a observar a diminuição do número dos pensamentos, a frequência com que eles surgem, a importância de cada um deles, até que, depois de um determinado tempo, os pensamentos praticamente param enquanto você está executando a tela. Mas, e se é lá adiante, isso não é automático. Vai depender de você, da sua disciplina, da sua dedicação. Qual a utilidade de esvaziar a mente, de parar pensamento, de se concentrar, de se focar em alguma coisa, em um objetivo, em um objeto, alguma coisa, dependendo da técnica que você estiver usando. Depende muito, né? Os objetivos são muitos. Como eu disse no começo, esse excesso de pensamento, esse excesso de atividade cerebral é desgastante, pensativo, desagüence, nos deixa irritados, nos deixa nervosos. Uma mente sempre agitada, cheia de coisa, não consegue se concentrar no que é importante, não consegue olhar para o que é importante. Uma mente que faz muitas coisas acaba não fazendo nenhuma bem feita. Por mais que a gente seja qualificado ou capacitado, se você começar a fazer muitas coisas, você perde performance. Uma mente cheia de coisa nunca está presente. Você está sempre nos objetivos que você tem que alcançar, nas expectativas, nas conquistas, ou você está nos erros do passado, na melancolia, do que Eric não é, você nunca está presente, porque a mente está sempre se movimentando no tempo. Acalmar a mente, parar os pensamentos, vaziar isso tudo, todo esse traste dentro da sua mente, é muito bom. Você vem para o presente e as coisas que estão acontecendo, que são importantes hoje, você consegue dar atenção, você consegue cuidar, você consegue se dedicar. É evidente que isso é durante a técnica. Terminou a técnica, você sai dela com muitos outros benefícios que a administração traz, mas você também sai focado, tranquilo. a sua mente não sai naquele desespero todo. Você consegue olhar para as oportunidades e os problemas que existem naquele momento e resolver você se torna uma pessoa mais sensata, mais ponderada, mais tranquila. muitas vezes bem mais eficiente nas coisas que você faz, muito mais focado e concentrado, fazendo coisas com um nível de erro muito pequeno. E, sem falar, nos benefícios de ter uma vida mais tranquila, encarar a vida de uma maneira mais tranquila. então, a gente precisa sim olhar para esses pequenos chamaíses, mas precisamos ser racionais e precisamos ter essa consciência que não vem de uma hora para a outra, que não surge de uma hora para a outra, mas que persistindo disciplina, dedicação, executando bem a técnica e buscando mais informações, crescendo sempre, nós chegamos nesse ponto e nos beneficiamos. Nos beneficiamos muito com isso. Quando eu passo um dia sem meditar, eu me ressento, eu percebo o quanto eu fico fora do meu prumo, o quanto eu fico suscetível, o quanto eu fico agitado, evidentemente que no meu caso é muito pouquinho, eu já sou mais tranquilo, eu sou mais calmo, mas eu ainda assim consigo perceber as alterações. Então, a gente precisa meditar, porque sabe que aquilo ali nos faz bem. Experimente, busque um instrutor, tem curso de yoga, aqui tem curso de meditação, de técnicas meditativas, vídeos na internet, tem livros, é muito bom. Experimente, não se detenha na primeira técnica, faça mais conjura, procure se adaptar, escolha que combina com você, procure estudar também a respeito. Tem muito material sobre isso, muito material. Gratidão a todos.